A Pinhãozinho A Pinhãozinho O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar numa cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Não vou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Eita, porrozão! Aí eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar numa cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Não vou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Eita, porrozão! Adendo pressão, magribondo e forró, menino! Respeita, Ascário, Gogó Aqui o Maguíta na área Uh! 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 Eita, porrozão! E todo tempo e quando vem pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote E todo tempo e quando vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote E todo tempo e quando vem pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote Eu disse todo, todo tempo e quando vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebote Eita porrazão Maguinho tá na área, seu menino Enquanto o fôlego tá tocando pra Gimé No andar eu vou dizer o meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conversando Nosso amor vai aumentar de brada e coisa maior Todo o tempo enquanto vem pra mim é bom Numa sala de rebuco Todo o tempo enquanto vem pra mim é pouco Pra dançar com o bebezinho numa sala de rebuco Todo o tempo enquanto vem pra mim é pouco Pra dançar com o bebezinho numa sala de rebuco Enquanto vem pra mim é bom e pra dançar com o meu pezinho na nossa sala E puxa o fone, vai O nome dele é Rodrigo nos teclados, junto e inspirado com o Marquinho, bom de forró Só me diz quando o dia amanhece, a noite é assim, aconteceria o sol da separação Pra nós viver igual a dois sangue e suca, nossa mupa é de machuque, não tem esse que nos dão E todo tempo enquanto vem pra mim é bom e vou dançar com o meu pezinho numa sala de reb Elaine E todo tempo enquanto vem pra mim é pouco pra dançar com o meu pezinho numa sala de rebena Eita porraçam! Isso aí, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, estamos começando mais um Prata da Casa. Como sempre, toda quinta-feira nós estamos aqui, diretamente da pizzaria Cavalcante. Quero agradecer ao pessoal de casa, já tem muita gente assistindo. Um beijo para todos vocês. Pessoal que está aqui também, muito obrigada pela presença. Toda quinta-feira é um programa, tá, pessoal? São duas horas de programa, música e conversa. E a Cari de TV está aqui, realizando toda quinta-feira para vocês. E os convidados de hoje, eles são de Queimadas. É Adriano Pressão, Queimadas, e o amigo dele, Rodrigo, já esteve aqui pela terceira vez, né, Rodrigo? É. A terceira vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, né, vocês dois. E é isso, quero agradecer a pizzaria Cavalcante, Deixa eu abrir aqui. Mega.com, Neto Som, Hotel Varandas, Beto do Queijo e Lanchonete, Sou Caipira, Cozinha da Alônia, WWW Lanches, Sorvete e Sobremesas, Y25, Consultório da Elínia, Salão Luana Ré, Naldo Pires, Constru Campo, Forte Móveis, Vaquejada Parque Quandu, Motocar, Escola de Música Belo Dom, Barbosa Clube, Loteamento Jardim das Águas, Toque de Café, Erivaldo Publicidade e Sonorização, João Preto Veículos, Diversão Parque Geoconda, Secretaria de Infraestrutura, Josinaldo Porto. Muito obrigada a todos vocês que fazem parceria com a Cariri TV e que ainda não faz, entrem em contato com a gente e tem a sua marca divulgada aqui no Prata da Casa da Cariri TV. Tudo bem, meninos? Sejam bem-vindos. Quero ver se isso é pressão mesmo, se é pressão de verdade. Com certeza. Pressão no forró. Isso aí. E qual vai ser o repertório? É assim, escritinho ou vai vindo na mente e vocês vão tocando? A gente vai pelo escrito e depois o que vem a gente faz. Pode pedir música? Pode, pode. Pode ou não pode, meu tecladista? Pode, a gente sube. Com certeza, a gente faz na hora. E me conta, são de Queimadas, né? Não, a gente na verdade é de Campina Grande. Somos de Campina Grande. Ele que é de Queimadas? Campina Grande também. Eu acabei de perguntar de Queimadas, são de Queimadas. Ele falou de Queimadas. Bacana, não, talvez seu microfone também. Bacana, de Campina Grande, porque ele veio com a banda de Queimadas, né? As duas vezes que ele esteve aqui, foi com a banda de Queimadas, aí eu confundi, mas tudo bem. Sejam bem-vindos. E há quanto tempo vocês já fazem em dupla? Bom, na verdade, a gente é compadre, né? Meu tecladista é outro. Ele veio tirar com ele porque ele não pôde vir. Aham. Mas é tudo de casa. Ele é bom, ele acompanha. É. Onde ele vai, eu vou. Onde eu vou, ele vai. Onde o outro tecladista vai, ele vai também. Junto e misturado. É tudo junto. É uma panelinha. E me diz, Rodrigo, como é que é estar aqui mais uma vez? É uma satisfação, né? Pra mim. Espero estar aqui mais vezes. Venha sempre. E só tenho a dizer, agradecer, né? Me diz, você veio com pegada de primeira e depois? Com Lidiane Barros. Foi mesmo, Lidiane Barros e pegada de primeira. Verdade. Então, muito forrozinho hoje. São duas horas tarde do programa. Já tem um pessoal em casa aqui, ó, comentando bastante. Quero ver o pessoal que está em casa. Hércules Silva, um beijo pra você. A Desilda Bezerra está em São Paulo. De férias está assistindo. Muito bem. Hércules Silva está falando, é bom demais. Rodrigo Vidal, boa noite a todos meus conterrâneos. Um beijo, Rodrigo. Também está sempre aí na audiência. Diva Nascimento, boa noite, Josi, boa noite. Bel Brito, boa noite. Erivaldo Pereira. Rodrigo Vidal está falando, solta o som. Vamos começar, né? Hércules Silva está falando, boa noite. Daqui a pouco eu não entendi muito bem. Vitória Silva, boa noite. Jéssica, olá. Elma Alves. Toca o juramento do dedinho. Vão tocar, Manoval, até hoje? Sim. Falaram que sim, é de lei. Todo mundo que vem aqui, já sabe. Desilda Bezerra, toda quinta sintonizada neste programa Tudo de Bom. Muito obrigada a todos vocês. Deixa eu ver o que a Hércules Silva está falando. Boa noite, Josi. Ah, tá. Informática, manutenção de computadores. Hércules Silva é a pessoa certa pra você procurar e fazer a sua manutenção de todos os computadores que você tiver com problema. é, drone, celulares e tudo. Então é só procurar a Hércules Silva. É, Vandilson. Vandilson, tá aqui? Vandilson, cadê você? Ah, tá ali. Seja bem-vindo. Caturité em peso, tá aqui, ó. Caturité, um parceiro. João Preto ali, outro. Quem mais? O pessoal tá chegando. Quem? Sindolfo, Olimpio. Então, muito obrigada a todo mundo. É, www, né? De Caturité. Lanche de sorvetes e delícias. Então é isso, gente. Então esse é o Prata da Casa, da Carili TV. Eu sou Josi Vieira. Vamos ficar duas horas de programa. Acaba 11 horas em ponto. Então, eu peço pro pessoal que tá aí do outro lado, como sempre, curtam muito o nosso programa. Comentem, compartilhem, tá, pessoal? Em público, não esqueçam. Tem que ser em público pra Luiz poder anotar o nome de vocês e concorrer a uma pizza e pra que outras pessoas possam conhecer o nosso programa. Sou Josi Vieira, vamos começar? Mais forró? Vamos lá? Vamos embora. Que a Adriana falou que hoje vai ser pressão. Eu quero ver se vai ser pressão mesmo. Com certeza. Vamos lá, solta o som aí no forró. Uh! A Rocha! Eita, porrozão! Tudo bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, faz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai adotou advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai adotou advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, faz tanta beleza e eu nem sei porquê Então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai adotou advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai adotou advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você Eu só quero é você Arrocha! Eita, porrosa Bora, mais um, vai Mostra o cara Essa é boa De frente ao espelho eu ensaiei De uma forma resgreda de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tacar seu coração Se existir ou não Se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Opa, razão Marquinhos, porra, chegou, viu? De frente ao espelho eu ensaiei Uma forma resgreda de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim Depois que eu toque a sua coração Se existir ou não Se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Opa, razão É o programa Fata da Casa, menino Tchau 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 Daqui o bom de forró chegou Me desculpe bem aqui desse jeito Me pegou em um traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Tem na hora da novela que a senhora gosta mais Vós três dicas que não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu não arar na sua filha Vai me desculpar na ousadia Mas a menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu não arar na sua filha Vai me desculpar na ousadia Mas a menina é um desenho no céu Que despintou e jogou fora o pincel Me desculpe bem aqui desse jeito Me pegou em um traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Tem na hora da novela que a senhora gosta mais Vós três dicas que não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu não arar na sua filha Vai me desculpar na ousadia Mas a menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu não arar na sua filha Vai me desculpar na ousadia Mas a menina é um desenho no céu Que despintou e jogou fora o pincel Oh, porrazé Uh! Oh, nossa, menina Oh, porrazé Adoro Isso aí, tô vendo que é pressão mesmo, hein? Pressão mesmo E me diz uma coisa, há quanto tempo você já está na música? Três anos Pra fazer show mesmo já faz três anos Mas pra cantar é desde os 12 anos É 16 anos já na música Bom tempão, né? E quem te incentivou? Uns tios meus, né? Vi tocando ali um azabumba e um triângulo E achei gostoso a pisada E fui aprendendo, aprendendo a cantar E tô aí na luta Tu vem, ele é o seu pai ou é o pai do Rodrigo? É pai dele Bem-vindo, tá? Vem prestigiar o filhão Foi a terceira vez, né? Na última não, quer dizer, na terceira Tá ótimo E me diz uma coisa Você já fez parte de outras bandas? Ou é a primeira? Já cantei em Pernambuco, já Em Santa Cruz do Capibari Cantei com um grupo de forró lá, mas não deu muito certo não Vim embora pra cá Aí aqui eu mesmo montei sozinho Banda é mais difícil, né? Pra ensaiar, pra reunir todo mundo É, é mais difícil E aqui a gente chega um na casa do outro Pega essa música aqui Vamos tirar uma festa ali e assim sucessivamente Muito bom E sempre tem shows por aí ou é difícil? Graças a Deus, graças a Deus A agenda tá bem recheada Melhor época é junho, né? Mas tá sempre acontecendo Ou daqui pra lá Qual o próximo show que vocês vão fazer? Próximo show... Lembra? Eu sou amanhã no Espeitinho do Gordo Lá em Boa Vista Na praça principal Muito bem Espeitinho do Gordo Quem estiver próximo Fica onde? Lá em Boa Vista Boa Vista Nossa, bem pertinho Belíssimo O repertório dele é perfeito Então quem não conhece Já veio aqui também no sábado Na Pizzaria Cavalcante Quem não conhece Não teve oportunidade Venham pra cá Próximo sábado Que vocês não vão se arrepender É muito, muito bom Motocar, Centro Automotivo Peças e Serviços Organização Joselitos Moisés Aqui na cidade de Boqueirão Tem disco Emergência 9166-2688 E aceita todos os cartões de crédito Fica ali próximo à rodoviária Motocar, Centro Automotivo Escola de Música Belo Dom Despertando Talentos Aqui em Boqueirão Fica localizado na Rua da Dependência Próximo à Energiza O professor é Moisés Cosme Você que tem sonho De aprender a tocar violão Ou que queira Vê seu filho na música Dá uma passagem lá Faz a inscrição Que vale a pena Escola de Música Belo Dom Que eu acho que é do Naldo Pires Fica na Praça da Rua da Independência Aqui em Boqueirão Lembrando que o nosso programa Está sendo exibido No telão do Naldo Pires Então quem estiver pertinho também Que você dá uma passagem lá Estamos lá ao vivo No telão do Naldo Toda quinta-feira João Preto Veículos No box 14 No mercado público De Boqueirão Com trocas e vendas De veículos Dá uma passagem lá Você que quer trocar sua moto Ou adquirir uma nova Não é João Preto Só dá uma passadinha No box 14 Aqui no mercado público O telefone dele é 91119-5232 Aqui em Boqueirão Cozinha da Alônia Os melhores salgados Para eventos E ocasiões especiais Aceitamos encomendas E aceita cartão de crédito também 9176-9657 Aqui em Boqueirão Lembrando que ela está Com super novidade Antes era só salgado Mini Agora tem todos os tamanhos Dá uma passagem lá Faça a encomenda que você deseja Que vale a pena Quem mais? www.f.lanches Sorvete e sobremesas Organização Vandilson e Família Estão todos aqui hoje Prestigiando O Prata da Casa Fica localizado em Caturité Na rua João Queiroga 92 Dá uma passagem lá Pioneira em Rádio Digital E agora Pioneira também Em Fibra Óptica A Mega.com É a única da região Com essa estrutura Para oferecer aos seus clientes De Boqueirão E Caturité Internet banda larga Com mais qualidade Estabilidade E muito mais velocidade Ligue 3391-1087 Ou 99192-1440 Ou se dirigir ao escritório Ao lado da Casa Lotérica De Boqueirão Vem pra Mega Vem pra melhor Mega.com Mega.com O nosso provedor Esse peneirado gostoso É só no chiado da chinela E aí Música Música Se inscreva no canal www.lanches, sorvetes e sobremesas Temos variedades em doces e salgados E aceitamos encomendas Rua João Queiroga, 92, Caturité, Paraíba Contato, 986980520 Rua João Queiroga, 92, Caturité, Paraíba Mas olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu esprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto com você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto com você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar E olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu esprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto com você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto com você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Opa, Raza! Tava pensando em desistir de minha profissão Jogaram meu quarto de milha por qualquer gama Da cara, bota a história e também minha zela Usa tênis e muda, desistindo sempre vela Mas quando eu pensei, vai beijada e derruba, foi Desistiu de tudo e deixou pra depois A minha vida é essa e eu não quero, anda Aperta a lua, entra na pica, se eu não morro, caça louca E manda, foi Abra a mudeira, sai com todo o maqueroso a preparar Manda, foi Manda, foi Vou desistir e desistir a roupa, o meu cavalo vai gastar Manda, foi Manda, foi Abra a mudeira, sai com todo o maqueroso a preparar Manda, foi Manda, foi Vou desistir e desistir a roupa, o meu cavalo vai gastar Tava pensando em desistir de minha profissão Droga no meu quarto de milho e a mão, qualquer carrão Aperta a lua, entra na pica, se eu não morro, caça louca Usa tênis e muda, desistindo sempre vela Mas quando eu pensei, vai beijada e derruba, foi Desistiu de tudo e deixou pra depois A minha vida é assim, eu não quero andar Aperta a lua, entra na pica, se eu não morro, caça louca E manda, foi E manda, foi Abra a mudeira, sai com todo o maqueroso a preparar Manda, foi E manda, foi O meu cavalo vai gastar Manda, foi E manda, foi Abra a mudeira, sai com todo o maqueroso a preparar Manda, foi Manda, foi E toda vez que o seu namorado sai Ela vai vir outro rapaz E moça, todo mundo está comentando E o seu cartaz já aumentando E moça, linda, por favor Guarde tudo esse amor para um rapaz Que dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas outra Dizem que o seu coração Não voa mais que avião E dizem que seu amor Só tem gosto de pé Vai cair o marido Em plena lua de mel E dizem que o seu coração Não voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de pé Vai cair o marido Em plena lua de mel E toda vez que o seu namorado sai Ela vai vir outro rapaz Moça, todo mundo está comentando E o seu cartaz já aumentando Por que moça, linda, por favor Guarde tudo esse amor para um rapaz Que dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas outra Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de pé Vai cair o marido Em plena lua de mel Oh, porra, 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 porra Olha que hoje vai levar E na minha vazela Meu paredão já começou a tocar E choquei em banho a brasa Jéssica e na água Cavalo, boca, mulher da bacia E hoje vai ser par E na minha vazela Meu paredão já começou a tocar E já tem boi na brasa Jéssica e na água Cavalo, boca, mulher da bacia Meu avião, o som, o marzinho de mulher Tão bom e nem atriz Veja como é que é É barra garantida Repito o dia inteiro E de Rodrigo Lima Na balada do vaqueiro Mamãe, eu tô pra As meninas tão dançando Em cima da minha aguá O trono entra com a frio Mano de bandera Aqui em volta da longa A cama é feita de dinheiro E hoje vai ser par E na minha vavela Meu paredão já começou a tocar E já tem boi na brasa Jéssica e na água Cavalo, uma mulher da bacia Olha que hoje vai ser par E na minha vavela Meu paredão já começou a tocar E já tem boi na brasa Jéssica e na água Cavalo, uma mulher da bacia Isso aí, agora no clima do... Só vaquejada, né? É bom demais Pra mudar um pouquinho Pessoal de casa que não veio ainda Ver a pizzaria Cavalcante Lembrando que hoje é a inauguração, tá? Olha, tá linda Toda em clima natalina A pizzaria tá belíssima Venham pra cá Mostra aí, Luiz, como tá linda Só no clima do Natal Tá muito linda Quem não puder vir hoje Vem no próximo sábado Que continua, né? A inauguração Tá uma graça A pizzaria Cavalcante É um ambiente super aconchegante Pra quem não conhece Tem pula-pula Pra suas crianças O melhor atendimento da cidade E a melhor pizza também Então, quem não conhece Venham pra cá Caturité em peso Tá aqui hoje Pessoal do Vandilso Pessoal que tá ali atrás Alã, né? Também de Caturité Então, obrigada a todo mundo Que tá aqui João Preto Professor Rosilda Alã Cadê? Minha família que tá ali Que tá chegando ainda Tá vindo aos pouquinhos Todo mundo Então, é isso, gente Isso aqui é o Prata da Casa Da Cariri TV Quem acabou de entrar Quem acabou de entrar Na nossa transmissão ao vivo Hoje é a Adriana Pressão Como vocês já viram, né? Tão começando a botar pressão Aqui no negócio Vão ser duas horas de programa Música e bate-papo Vocês já sabem, né? Que já tá acostumado a assistir Toda quinta-feira Tem muita gente aqui assistindo Muita gente Deixa eu ver aqui, né? Nascimento Qual o nome da mulher? É, que tá online Tua esposa Jéssica Jéssica Pressão Tá ali também assistindo Só de olho É, ela fica de olho Poderia ter vindo também Mas não deu, né, Jéssica? Curte aí, tá? E compartilha Pra que outras pessoas Possam assistir também o programa Conhecer E compartilha Pra você ganhar uma pizza Se ganhar hoje Ele já leva Né, Adriana? É, é bom Isso aí Se quiser dividir comigo também, né? Tá falando aqui Manda um beijo Pro meu filho Que tá aqui perto De mim Assistindo com você Adriana Pressão Então é seu filho, Adriana Que tá com ela Beijo, papai te ama Tá em casa fazendo raiva Diva Nascimento Parabenizando Cida Brilhante Boa noite Cheguei Toda quinta-feira Ela está aí também Assistindo o programa Muito obrigada pela audiência Márcia Bonfim Adesida Bezerra Vitória Silva Júnior Macedo Olá Hélio Fernandes Esteve aqui Na quinta passada E hoje está aí assistindo Muito bem Compartilhem, tá? E traga bebidas Aqui, ó Traga bebidas Pra ser divulgada aqui No Prato da Casa Da Carine TV Fala com a sua irmã Com o seu irmão E traz a marca pra cá Que a gente faz A propaganda Certinha Toda quinta-feira Ailton Farias Muito bom Nota 10 Maria Inês De Freitas A irmã de Rosilda Oi, boa noite Sua irmã tá aqui Maria Inês Vem pra cá Tá ali Dá tempo ainda Falta uma hora e meia Beijo pra você É Elma Alves Muito bom Esse programa Muito obrigada A todos vocês que estão aí Às vezes eu demoro pra ler, tá pessoal? Tem uma luz aqui imensa Eu fico ceguinha Não dá pra ver muito bem As luzes As letras aqui do celular Mas muito obrigada Pela audiência de todos Toda quinta-feira aí com a gente E Rodrigo, me diz Como é que é estar aqui Mais uma vez Nosso programa É Mais uma vez a satisfação, né? Estar aqui mais outra vez Eu quero agradecer A todo o apoio do meu pai Lembrando que Ele sempre dá uma força aí A mim Desde o começo, né? Sempre tá sempre me apoiando Valeu, papi Muito bem Ele é músico também? Tem algum músico na família? Não Por enquanto só eu E como é que foi Aprender a tocar teclado? Difícil? Tá saindo ainda Sendo que todo dia A gente tá aprendendo mais, né? Vocês sabem que o repertório Não para, né, pessoal? Se não se atualizar Fica pra trás, né? As bandas cada dia Cresce mais, assim Vai ficando Por isso que todo dia Ensaio, ensaio, ensaio É, de jeito Muito bem Mas eu não troco Autêntico forró Por esses forrós Que tem hoje em dia É, porque são mais Nunca sai de moda, né? São estilizados, né? Isso Mas é bom também Já tocou em algum trio Pé de Serra? Não, não Ainda não Mas aceito o convite Muito bem Eu queria dar só um Um alô pra JR Sonhos e eventos Concerto de sonhos Quem quiser Fazer o concerto de alto-falantes Qualquer aparelho De som JR Som e eventos Muito bem Onde fica? Catoleta 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 A Ferreira Campina Grande Campina Grande Ao lado da Randon Isso aí Muito bem Daqui a pouquinho eu volto Quero falar mais algumas propagandas E lembrando que no próximo Sábado Rogério Ventura Aqui Na pizzaria Cavalcante Pra todos vocês Venham ver a inauguração De Natal Que a pizzaria tá linda Delínea consultório Adontológico Orçamento grátis Tá pessoal Fico aqui na Félix Araújo Com o doutor Estênio Carvalho Telefone 98267711 Aqui em Boqueirão Diversão Parque Alegria Deixando sua festa Muito mais divertida Alugamos Pula-pula Algodão doce Piscina de bolinha Pipoqueira Roupas de personagens infantis E móveis decorativos Para sua festa E aceitamos Cartões de crédito O telefone é 94153517 Lembrando que Já a ideia de agora Está com meses e cadeiras Para o seu evento Forte Móveis Na rua Petácio Pessoa 155 Em frente a Casa Lotérica Aqui em Boqueirão Tá chegando o fim de ano O pessoal que deseja Renovar os seus móveis Dá uma passadinha Na Forte Móveis Que tem tudo Que você precisa Para a sua casa Mega.com Telecomunicações Em Boqueirão Em Caturité E o telefone 9192 1440 Agora com fibra ótica Para melhor atender você Neto, som, locação de grids E som Para o seu evento O telefone 93018861 Eles que fazem Eles que fazem esse som 8614-4808 Liga para ele Liga para ele Leva ele no supermercado Troca todos os produtos Leva o produto saudável Está para os seus clientes E você que é cliente também Chegando no mercado Já escolhe Sou caipira Que vale a pena E primeira vaquejada E primeira vaquejada Em Araçagi, Paraíba www.lanches, sorvetes e sobremesas Temos variedades em doces e salgados E aceitamos encomendas Rua João Queiroga 92 Beto do Queijo e Lanchonete Beto é revendedor de queijo de coalho e manteiga Em atacado e varejo E lanches em geral Aberto diariamente No Box 9 No mercado público de Boqueirão Contato 99112 2166 E 99943 2071 Organização Beto do Queijo Tudo para construção Na Construcampo tem Tudo para irrigação Na Construcampo tem Agricultor Criador Construtor Procurou Não encontrou Aqui na Construcampo tem Fertilizantes Defensivos de sementes Venha ser nosso cliente Precisou saber onde tem A Construcampo É o seu melhor parceiro Gastando pouco dinheiro Quem comprar que se dá bem A Construcampo Tem tudo em variar Preços baixos de verdade Só na Construcampo tem Venha você também Para Porto Campo Em Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu tô levendo, tô pagando, quero uma bebida agora. Me faça caridade, garçom, não quero demora. Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada. Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada. Quero uma bebida agora, me faça caridade, garçom, não quero demora. Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada. Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada. Isso é uma dança, forró, que tem que ser desenrolado. Quebra-lone, obrigação. Ô, garçom, venha depressa, eu tô morrendo de vontade. Traga logo uma cachaça, me faça caridade. Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade. Ei, garçom, me faça caridade. Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade. Ei, garçom, me faça caridade. E aí, garçom, me faça caridade. Nos braços de uma morena, quase morrer um belo dia. Ainda me lembro do cenário de amor. Colômbia, o aceso, o guarda-romba, esse acarado. Um vestígio amassado de baixo e um batom. Um copo de cerveja e uma viola na vareja. E uma rede com o ventão na balança. No cantinho da cama, de uma meio-volão. Um cheiro de amor e de perfume perna. E numa esteira, o meu sapato em prisão no cabaço dela. Em cima da cadeira, aquela minha vela vela. Ao lado do meu velho, uma forte cagador. Mas que tende ação. Minha morena me beijando bem da velha. Alô, uma malandrinha em velha. O Brasil, a morena, quase morrer um belo dia. Ainda me lembro do cenário de amor. Colômbia, o aceso, o guarda-romba, esse acarado. Um vestígio amassado de baixo e um batom. Um copo de cerveja e uma viola na vareja. E uma rede com o ventão na balança. No cantinho da cama, o rádio, uma meio-volume. Um cheiro de amor e de perfume. Pinoa, pinoa a esteira. O meu sapato em prisão nos amazonelas. Em cima da cadeira, aquela minha vela vela. Ao lado do meu velho, uma forte cagador. Mas que tende ação. Minha morena me beijando bem da velha. Alô, uma malandrinha em velha. O chão dele, o dão da pano do cenário de amor. Outra casa, isso tá bom agora. Ei, qual é o seu nome? Ela não quis me falar. Eu perguntei-lhe se eu tô com um beijo. Ou estou com o Guaraná. Sei que a coisa tá difícil. Mas não tem a vela. Eu vou chamar a grande pressão. Bora, mas eu... Ali, bora. Bora. Tequila. Whisky, vodka. Tequila. Com a estriva, sei que vou te pegar. Se eu te pegar, você vai ver o que é bom. Vou te jogar debaixo do meu edredom. Se eu te pegar, você vai ver o que é bom. Vou te jogar debaixo do meu edredom. É bom demais. Agora. E aí, qual é o seu nome? Ela não quis me falar. Eu perguntei-lhe se eu tô com um beijo. Ou estou com o Guaraná. Sei que a sua lenta de vir. Tequila. Tequila. Whisky, vodka. Tequila. Com a estriva, sei que vou te pegar. Tequila. Whisky, vodka. Tequila. Com a estriva, sei que vou te pegar. Se eu te pegar, você vai ver o que é bom. Vou te jogar debaixo do meu edredom. Se eu te pegar, você vai ver o que é bom. Vou te jogar debaixo do meu edredom. Me dizem, mãe. E eu tô de amor. Tô na zoeira, eu tô feliz. Tô rindo a dor. Vazim, vazim. Querem barulho. Tô tirando onda de playboy. Pega a dor. Tô na balada. Tô comendo água. Aquele jeito, travogando de prazer. Tô na balada. Tô comendo água. Queremos almoço. Queremos logo ser doidinho pra fazer. Tchat, 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 tchat. Vem fazer amor, vem fazer baragadar Tiqui-tia, 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 iai-ia Vem fazer amor, vem fazer baragadar Tiqui-tia, 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 iai-ia Eu tô de boa Na zoeira eu tô feliz, tô rindo a dor Fácil pra sim, querendo amor Tirando a alça de futebol e pegado Tô na balada, comendo água Naquele rei do grão, dando de prazer Tô na balada, comendo água Querendo um nó, me doidinho pra ver Vem fazer amor, vem fazer para agadar Tiquitá, 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 ian, ian Vem fazer amor, vem fazer paragadá Tiquitá, 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 ian, ian Vem fazer paragadá Tiquitá, 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 ian, ian Arrocha Uh! Oh, arrocha Isso aí, Adriano Pressão Aqui no Prato da Casa, da Carli TV Pessoal de casa, muito obrigada pela audiência Tem muita gente assistindo Um beijo pra vocês É, Zaniel, tá falando Meu irmão, é irmão de vocês, não? É meu irmão, é Zaniel, ela tá em Santa Cruz Agora assistindo Santa Cruz, ali também, ó, tem um integrante de Santa Cruz Santa Cruz, Capiparibe Um abraço pra você, deixa eu ver aqui rapidinho Tá no zap Quero falar também de Valdirã Storyhead De Toritama A marca que lhe veste Ele tá representando ali, ó Preto de Santa Cruz É isso aí Dia 17, a Adriana tá falando que vai estar lá em Santa Cruz Né, Adriana? Fala no microfone, Adriana Dia 17 de dezembro eu tô lá Isso aí Opa, beleza Chamar o que a gente? Sim, Valdirã, ó Sim, Valdirã, ó Esteja Qual dia? Dia 17 de dezembro 17 de dezembro Valdirã também esteja presente E futuramente terá um Prata da Casa Que é pra destacar os nossos artistas Nossos talentosos, né? Tanto profissionalmente como na faculdade Nós conversamos com essas pessoas Pra saber por que que ele escolher essa profissão E dar dicas pra quem está ainda em dúvidas Em dúvida qual carreira seguir E tem também Foco publicitário Que são os nossos parceiros Que vão lá conversar sobre o seu comércio Sobre o seu produto, serviço E também tem o Carinha em Pauta Que é o assunto que acontece aqui na nossa região Então toda segunda, terça e quarta-feira 17 horas Um programa novo 19 horas Um programa novo pra todos vocês Que ainda não conhecem E meninos, me diz uma coisa Teve algum momento na vida que você Pensou em desistir? Falou assim Ah, isso não é pra mim não Vou trabalhar normalmente Chega de música Ou foi sempre oba, oba? Rapaz Todo começo é difícil, né? E tá sendo difícil até hoje Mas desisti jamais Qual a parte mais difícil? A parte mais difícil é A própria família aceitar, né? Porque eu só vivo da música hoje Aham É um trabalho de nada Sem música É só música Tá no sangue É música O sangue nem gosta, né? Se focar mesmo Focar, correr atrás Procurar, né? É, tem que procurar, né? Mostrar o trabalho Nada vem fácil, né? Verdade Nada vem fácil Tem que dar o sangue Pra poder ir lá na frente E colher Isso aí E você compõe também ou não? Não, não Não sou muito bom de compor, não Você compõe? Aqui não tem um que saiba Compor música, não Mas tá bom Tá cantando a música dos outros, né? Olha E o que que tem de repertório ainda hoje? Acho que tem muita coisa Tá vendo a colinha aqui Essa colinha é o que? Música? É enorme Isso é uma louca Daqui a pouco a gente vai fazer um arrocha também Bem gostosinho Arrocha, muito bem Adoro Só não pode acompanhar o brega do João Preto, né? Não deu pra... Os anos 60 Os anos 60 que o João Preto pediu Ele é apaixonado pelos anos 60 Eu nunca vi tanto Vai ter um dia, João Preto Que vai ser só pra você o programa Vamos chamar alguém Que cante só os anos 60 Você vai ficar aqui Na primeira fila Primeira cadeira Aí tá certo Ele adora É porque o teclado não acompanha, né? É isso? É porque tem que ensaiar Pra poder fazer Pra não fazer feio Aí eles não querem fazer Você imaginou fazer feio aí, ó Filma tudo aí Um monte de gente assistindo Aqui tem pouca gente Agora em casa tá assim, ó Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo Todo canto assistindo aí São Paulo Eu vou me queimar Lagoa Seca Queimadas Buqueirão Campina Grande São Domingos Cabaceiras A audiência é gigante Caturité Caturité tem três meses aqui do pessoal Mas em Caturité também tá lá na audiência Então não dá pra fazer feio, né, Adriano? Pode, né? Tem que sair direitinho É, é Se não, eu vou passar vergonha aqui, amor Deixa eu ver aqui no WhatsApp Também tem mensagens Quero lembrar pro pessoal Que quem tiver Sua Smart TV Vocês podem assistir no YouTube, tá? Dá um print Manda pra gente a foto Que a gente publica aqui ao vivo Assista em telona E quem tiver perto do quiosque Do Naldo Pires Dá uma passadinha lá Que o programa está sendo transmitido ao vivo No quiosque No telão dele Deixa eu ver aqui Pegada de primeira E forró no clima Ligados no Prata da Casa Como sempre Luiz Paulo e banda Conectado Isso aí Muito obrigada a todos vocês Vieram aqui também outro dia Né? Com o Rodrigo E estão sempre ligadinhos Na quinta-feira Manda uma foto, pessoal Tira uma foto Em frente da TV Em frente do celular O tablet E manda pra gente Que a gente divulga aqui Pode mandar mensagem de Natal também Tá? Pode mandar vídeo Pode mandar O programa é pra vocês O Prata da Casa foi criado Pra destacar os nossos talentos Aqui da região Nós percebemos Que eles são Né? Que eles precisavam Ter mais destaque Então todos aqui de Boqueirão Já participaram do programa Quase todos, né? 90% E a região também tá vindo Então a nossa intenção é essa E vocês de casa Podem mandar fotinhas Que a gente mostra aqui Pra todo mundo Tem mais propaganda? Oi? Luiz Paulo do Santana Estive lá hoje Com a minha família Beijo pra você Vamos voltar, né Luiz Paulo? Até fiz o convite Ele falou que depois Qualquer dia Estaria aqui mais uma vez Outra Então é isso Gente, esse é o Prata da Casa Vamos lá com mais comerciais Secretaria de Infraestrutura Com a cobertura do canal Na rua Francisco Apri de Maciel Aqui em Boqueirão Secretário Josinaldo Porto Fazendo a diferença E o trabalho continua Vamos lá? Mais vídeos? Rapidinho? 5, 4, 3, 2 1, 2, 3, 4 You better give me what I came here for 5, 6, 7, 8 Kill the beat when the will always sway 7, 8, 9, 10 Hit me now and do it again 1, 2, 3, 4 You know what I'm waiting for 6, 7, 9, 10 7, 9, 9, 10 Eu fui o rei do baralho Homem de mal intenção Joga, carta, bebê, cana, era a minha inclinação Quando eu sentava o jogo, sentava de previsão No sinto, um revolver, esvite, muita barra e um vagão Já pedi uma caixada, misturada com limão Puxava o chapéu do dólar e misturava o carvão Opa, uma carta ou duas, pior que dava outra no chão Botava outra no bolso, dava pena na aviação O roupa gostoso, nada É tanto demais Um parceiro, outro já via, me chamava com atenção E o bravo virava a mesa, me chamava de ladrão Outro mais perto gritava, é menino com a discussão Segue o jogo novamente, vergonha não tinha não Quando a mãe se unia, não restava um do chão Chegava, entrava no sonho, já dava outra explosão As mulheres pedindo roupa, os filhos pedindo pão E eu não tinha nada pra dar, que maldita profissão Um dia minha velhinha me agarrou pela mão Rodrigo Zé me acompanha, para a apresentação E me levou na igreja, onde reina a devoção Me apresentou para o padre, que me fez a confissão Depois de muitos conversos, eu chorava de emoção Tomei a arte assagrada, a minha santa comunhão Naquele dia pra cá, ganhei o Deus do coração Nunca mais joguei maralho, me levei da pernação Vai e dança, ouviu? Agora vai! Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber E quantas vezes eu falei E quantas vezes eu falei E pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Olha amor, não demora Eu preciso só saber E meu grande amor Vira a garrafinha E diga pra mim, eu vou deixar E diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão O duplo que deu certo Dessa triste solidão Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar assim Era um sonho tão bonito Eu sonhei que abraçou a verdade No seu corpo sem parar E meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim igual a Dessa tristuridão Essa é pra dançar Dançar decoladinho Dessa tristuridão Dessa tristuridão Dessa tristuridão E as suas brigas eu não vou resolver Nem vai andar no jeito de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando, assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me defender Isso me deixa tão contrariado E mesmo assim me engano Só de você Mas acontece que eu estou cansado E ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando poucos O amor que existe no coração Se eu tô na rua vai ser embragado E mais eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já me fez sentir Que um amor assim E mude Esse seu reto de falar Esse seu modo de hidratar A quem te ama e me quer bem E pense Pra você não se arrepender Continua no meu direito Você pode me perder É bom demais esse forracinho E as suas brigas eu não vou resolver Nem vai andar no jeito de pensar Só uma coisa pode acontecer Continua no meu direito A quem você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me defender Isso me deixa tão contrariado E mesmo assim me encargo de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe no meu coração Se eu tô na rua penso em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Já me fez sentir Que um amor assim já não tem condição E mude Esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem te ama e te quer bem Vem sim Pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Essa é pra dançar caladinho É, é ou não é? Uh! Toma e chão Pertinho negando No dia eu ia te ver Dali trazer um bar de cheiro Pra derramar em você Pode ser vestido um pouco Nega Bote logo antes de chover Bota o seu vestido novo Nega Se tira me dá prazer E quando eu chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo Arrancando o girassol E cantando o belo chão Ando cheio no cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já meia, meia, meia Até logo até fazer Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu ia te ver É pra seca da dança, viu? Afasta o sofá e Pega a coroa em casa E anda Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu ia te ver Me trazer um bar de cheiro Nega Pra derramar em você Pode ser vestido novo, Nega Volte logo antes de chover Pode ser vestido novo, Nega Se tira me dá prazer Quando eu chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo Arrancando o girassol E cantando o belo chão Ando cheio no cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já meia, meia, meia Até logo até fazer Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu ia te ver Segura! Isso aí É o Forrozão Adriano Pressão Aqui no Prato da Casa Obrigado O pessoal tá gostando ali Tem que dançar, tá pessoal? Não é só aplaudir não Vamos dançar também Janildo levanta Diretamente de São Paulo Minhas irmãs Minha irmã do Rio Jusceli tá ali também Todo mundo Daniela, minha mãe Beijo pra todos vocês A câmera, por favor Pessoal de casa Quero mandar um beijo especial Pra pegada de primeira Que está em casa Tomando uma Eles falaram Mandaram uma foto Mostra aí Luiz Por favor A foto Olha lá o pessoal O pessoal vieram aqui Olha lá no telão Vieram no Prato da Casa Estão sempre acompanhando Mandaram uma foto Lá na Smart TV Lembrando É só entrar no YouTube E assistir o Prato da Casa Na Smart TV Um beijo especial Pra todos vocês É Jefferson Elite Boa noite Estou aqui na audiência Curtindo meu amigo De palco Adriano Pressão Jefferson Elite É meu amigão Gente boa Jefferson Elite Fala do Gordinho Isso aí É Jadielma Queiroz Está falando Em breve Estaremos aí Em nome de Jesus Isso aí Se Deus quiser Venha pra cá Faça parte Também do Prato da Casa De Nalva Silva Boa noite Galera da Carli TV Divina Divinha Um beijo pra você Boa noite Querida Obrigada a todos vocês Pela audiência E tem algumas fotos Vamos mostrar aí Luiz Dos meninos Onde foi essa foto E quando foi Você lembra Isso aí foi Lagoa Foi Lagoa de Roça Não me lembro mais É difícil né Porque o fundo Mas faz pouco tempo Bacana Boa vista Boa vista Está me repetindo o gordo Ah é um bebê É meu filho Isso aí Lá no espetinho do gordo Também Boa vista De Jay Naná Junto e misturado Com a gente E Binho Abração Binho Próxima Meu amigo Santinho Produções Lá no Valdo Max Esse ajuda nós Com força É o que liga meu rei Próxima E essa aí Olha que chique É mais importante Que chique Que espetáculo É só a circulação mesmo Por enquanto Fala Então vou te perguntar agora Qual o seu sonho na música De repente Ter um ônibus próprio Sei lá Diz aí Rapaz Muita gente acha que é Fama Dinheiro É não Porque eu faço isso por amor Claro que o dinheiro também É bem vindo Ajuda né Tem que ser né Meu filho Tem que ser Mas o sonho mesmo Agora É só Poder conseguir viver da música Porque tá um pouco difícil né É porque na verdade São tantos concorrentes né Que tem aí Cada dia que passa As bandas vão aumentando E se não se atualizar Vai ficando pra trás Isso vai ficando pra trás A gente pode nem falar Concorrência né Porque o sol Nasce pra todos né Isso mesmo Mas tem que sonhar alto Pensar num ônibus Todo seu Uma equipe Quem sabe um dia né Isso mesmo Tipo Tem shows todos os dias O cachê aumentar Vamos pensar positivo Quero lembrar aqui Que Divinha Silva Ela tá mandando fotos Aqui pro Pros recados A gente tem que mandar Pelo meu whatsapp Tá Coloquei o número Aí embaixo Você pode mandar Ela tá cantando Ela canta também né Luciano Ruassa Luciano Ruassa E Divinha Silva Ela acabou de falar Também no comentário Não Esse aqui é o forró De mãe pra filho É conheço De mãe pra filho Pareceu com o Luciano Ruassa Ela que falou Em nome de Jesus Estarei aí no programa Então manda as fotos Manda o trabalho Que a gente convida Você vem aqui Se apresentar Dá um show Minha amiga Regina 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 Isso aí Forró de mãe pra filho E você Qual o seu sonho Na música? Rapaz Eu não tenho Um sonho certo não Tem que ter Minha gente Vamos sonhar Sonhar não custa nada né Sonhar de graça Isso aqui Já é uma realização De um sonho Que ótimo Eu sonhava Em que você Cantou um dia Muito bem Agora é a realização né Já realizou o seu sonho Primeiro Já deu o primeiro passo Primeiro passo E como é que é a sua história Na música Você falou que a família Não aceitava Como é que foi? É Algumas pessoas Falar Cara Vai arrumar um emprego Deixa isso pra lá Mas é um sonho Não entende né Que é o amor né É amor a música E desde pequeno Que eu venho com esse sonho E agora que eu tô conseguindo realizar Não vai parar né Agora que não para Ou as pessoas Colam com ele Ou ele deixa pra trás E vai embora É Na música É melhor apoiar Vamos apoiar pessoal Respeitar né O sonho de cada um Exatamente Lá na frente Se não der certo Tomara que der certo Já está dando certo É como tem uma música Do Eu me esqueci Do MCA Agora que ele canta assim Sonhar Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é E nem vai ser Não vai ser fácil né Isso aí ó A voz já é linda Né Não é só forró que ele canta Já canta outro ritmo A gente faz tudo No show da gente é tudo Muito bem Isso mesmo Quero ver aqui quem tá Na nossa audiência Hércules Silva É Dayana E Dayana E A Adson que é da pegada de primeira né Leosma Gomes Tá só me enrolando E eu vim aqui com um grupo de pagode Até hoje né Leosma Flávio Leonardo Um beijo pra você Do Rio de Janeiro É isso mesmo Um beijo pra vocês Estão assistindo É Luiz Pereira Também No conta Que ele tá aqui na frente É Zaniel Meu irmão Esse é o irmão né Que tá aqui também Cantava comigo Cantava por que que ele parou Deixa eu cantar Eu fui embora Tá onde agora Tá onde Antigamente Há três anos atrás Antes do forró Eu cantava Esse ritmo que o pessoal chama de batidão É bregadeira Era eu Meu irmão Que isso aí Quinze anos só E outro amigo nosso Aí Tivemos um problema Cada um foi pro lado Outro pra outro Aí desmontamos E decidi tocar forró Por isso que tem esse nome Adreno pressão Ou pressão foi do forró Isso Devido ao Primeiro projeto Aí eu deixei Já tava Todo mundo já conhecia Por esse nome Eu deixei Pois é Quando eu vi o seu nome Eu pensei Meu Deus Deve ser uma quebradeira Danada Não pode Não Mas não é só o nome Porque já vem também Né Dessa época É Por isso que tem o lema O magrinho Manda forró Aham Bacana Esse nome já deu Tanto problema O nome É Seus projetos Bem bacana Já fizemos um Já fizemos o outro Anteriormente Foi do empreendedorismo Que foi muito lindo Também Da Escola Criativa Da Mônica Camila Camila Jardemi Boa noite E Jard De Lagoa Do Juca Que também está na audiência Zaniel Um alô pra você Zaniel Então é isso Gente É muita gente assistindo Quero lembrar Que sobe aqui Os recados Eu não consigo ler Que vai subindo Não dá pra aparecer Mais na minha tela Mas eu quero agradecer Muito A audiência De todos vocês Esse é o Prata Da Casa da Carine TV Lembrando que No próximo sábado Será Ricardo Rogério Ventura Ele tem cara de Ricardo Gente Rogério Ventura Lembrando que hoje Falando nisso Eu lembrei muito dele Estava passando O Zezo Onde eu estava No Santana E a voz é idêntica A voz dele É a voz idêntica Eu falei Gente Esse show vai ser Exatamente assim No próximo sábado Na Pizzaria Cavalcante Então venham pra cá No próximo sábado Na Pizzaria Cavalcante Já está com as luzes de Natal Clima natalino Estamos quase entrando Em dezembro Então está linda a pizzaria Venham todos pra cá Prestigiar o show dele Que vale muito a pena Diga Lembrando que Na próxima quinta O Prata da Casa Vai ser lindo Super especial Vão ser com os compositores Aqui da nossa região Vão ser oito compositores Vamos botar uma mesa Aqui pra eles Vão cantar três músicas Cada uma de sua autoria Então vai ser muito bacana Vai ser tipo outro dia Que nós fizemos com os amigos Roda de amigos Só que dessa vez São amigos Mas eles vão vir cantar As músicas De própria autoria Então vai ser bem bacana Tem mais comercial Luiz? Então beijo Vocês continuem aí Essa foi a mostra pedagógica Que nós fizemos na Mônica Que foi linda Vai entrar a matéria Na próxima semana Os alunos estão de parabéns E a coordenação da escola também Barbosa Clube É o mais novo empreendimento De Boqueirão Vamos falar agora Do loteamento Jardim das Águas Lembrando que já está liberado A construção Tá pessoal Quem pagou 30% Já pode entrar em contato Na imobiliária E ir lá construir A sua casa Faça a sua planta Linda Vai ser um show De espetáculo Com toda a infraestrutura Luz Água Calçamento Pavimentação Escoamento da água Da chuva Então a primeira fase Já está quase toda esgotada Só restam 5 terrenos E a segunda fase Já tem vários terrenos vendidos Corram Lembrando que também Agora tem uma super novidade Que são as casas São 15 casas Que vão ser construídas Pela caixa E a obra começa agora Segunda-feira Então entre em contato Com o Luteamento Jardim das Águas Ou pelo telefone O nosso aqui da CariTV 93815712 E adquira o seu terreno Vou passar o vídeo daqui a pouquinho A entrada é a parte de 1690 E a prestação 229 Isso é bobeira né Para ter um terreno De ótima qualidade Na melhor região Aqui de Boqueirão Roda o vídeo aí Luiz Por favor Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E eu preciso só achar em você Ai porque quando eu te vejo O povo do desejo quer me consumir Quero de novo teu beijo Mas a minha sede fica junto a ti E não me venha com palavras Com a viz na manga ou qualquer coisa assim O seu olhar no mente Ele diz que vou descer de saudade de mim O seu olhar no mente Ele diz que vou descer de saudade de mim Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima Que insiste em cair É no meu carro a movida e antes de ir embora Eu te digo olha aqui Aí não vou desvizer Escreve aí Eu chego em casa, dou de cara com sua voz O mando cheio e o brilho se acalmar E eu penso no partir da outra loja Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada Assim é Aqui ó, filma aqui Ela gosta de ver de sofrer Eu tá no mundo Eu tô tentando enganar Eu vou desvaz Eu vou desvaz Eu vou desvaz E eu vou desvaz É só você sorrir Eu vou desvaz E eu vou desvaz E eu vou desvaz Eu vou desvaz Tá machucando. É só você fazer assim. Que eu volto. É só você fazer assim. Que eu volto. Que eu volto. É que eu te amo e falo na tua cara. Tirar você de mim não cobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro. Até eu sempre me escalar de dentro. Talvez você tenha deixado eu ir. Pra ter o gosto de viver aqui. Pra continuar. E eu dando força pra poder voar. Que eu volto. É só você sorrir. E eu volto. É só fazer assim. Eu volto. Eu volto. Eu volto. Eu sei que eu volto também. Fazer assim, André. Vai mais um. Hoje o palco é nosso. A lua quando brilha. Falo de amor. E no gingado desse chão. Eu sinto teu calor. A noite aguardada sonhou com você. Eu sou do galo. Eu fico perto do banho. Sente o que fazer. E tento sair dessa rotina. Eu não quero não. Colo de mamãe. Só quero colo de menino. E pouco a pouco conquistar. Seu coração. E tento sair dessa rotina. Eu não quero não. Colo de mamãe. Só quero colo de menino. E pouco a pouco conquistar. Seu coração. Outro dia a gente se vê. Vou pro lugar que lembre do sertão. E quando choque pra te convencer. Vou te ensinar como viver é bom. Amar até. Amar até. Até quando Deus quiser. Amar até. Amar até. Até quando Deus quiser. orden several. Correndo tenha. Correndo senha mesmo. Correndo power. Correndo sem sense. Correndo постоян. Ou Correndo sem sense. Correndo de평 Darum. Correndo à data. Eu sonho com você. É Op! É. O som ligado. Eu fico pertubado. Sem ter o que fazer. O nome da Lestio J Day. Eu tento sair dessa rotina. Eu não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menino e pouco a pouco conquistar seu coração Eu tento sair dessa rotina, eu não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menino e pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente se vê, vou pro lugar que lembre do sertão E quando chora pra te convencer, vou te ensinar como viver em mim Amar até, amar até, até quando Deus quiser 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 Boa, vou arrasar Boa demais Tem mais um? A voz que é tecladista Vai, é toda sua agora a câmera Na minha casa tá sobrando esmarrado Guarde de mim é um pedaço E eu venho só pra você Na minha casa tá sobrando rede Não dá pra porra, não dá E amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse peito você volta, não ganhando embora Nosso amor não demora, ainda vai acontecer Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse peito você volta, não ganhando embora Nosso amor não demora, ainda vai acontecer Pode vir de mala e cunha, amor Eu não vou também aí pro povo Nosso amor tá cobrizado E não vai ser maldadado Por ninguém de novo Pode vir de mala e cunha, amor Eu não vou também aí pro povo Nosso amor tá cobrizado E não vai ser maltratado Com ninguém de novo Essa é pra nessa caladinha Na minha casa tá sobrando E não vai ser maldadado E não vai ser maldadado A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse peito você volta, não ganhando embora Nosso amor não demora, ainda vai acontecer Pode vir de mala e cunha, amor Ai, amor Nosso amor é cobrizado Ele não vai ser maldadado E não vai ser maldadado De novo É o Prata da Caça E não vai ser maldadado E não vai ser maldadado Não se incomode com a minha vida E pra não esquecer E pra não esquecer da sua E tá com cunha, balada e rodoe Enquanto o caja vive no ponto da lua E pra quem tem é coisa rara Pode até me copiar Que eu não vou me incomodar Respeita as caras Segura aí, eu sou parada dura Ou sou duro de roer Sua água, de churrada Chuva, pó, trovo, adeus E igual tá pra nascer Nós mexe com ninguém Não E nem mexe a mão e com boca Quem mandou você brincar, brincar Escar, brincar Não tá a fera com a varagulha É que nós távamos bem quietinhos Daqui tu veio mexer com nós Agora aguenta aí E vocês vão ter que me engolir Só Deus caladinha a voz Só não mexe com ninguém E nem mexe a mão e com boca Vem cá, nós dava bem quietinho Pra que tu veio mexer com nós Agora aguenta aí E você vai ter que me engolir Só Deus caladinha a voz Dá um abraço pra minha mãe Tá lá em Santa Cruz de Capivarei Vem assistindo agora Beijo mãe Isso aí, estamos quase chegando ao final Passa muito rápido, né pessoal? Duas horas passa voando Voando, voando Quero ver quem tá em casa Caio Alves Manda um abraço Aí para a galera Da Farra de Patrão Em Lagoa do Jucá Acho que eu já falei isso, né? Mais uma vez Um beijo pra todos vocês Lírio também Lírio dos Teclados Show Que é do... Que venceu na passada Pimenta? Pimenta com mel Que arrasaram aqui Foi um sucesso Beijo pra todos vocês Pra vocês dois, né? Então Lírio, um beijão Neto Costa Parabéns pelo programa Neto, um beijo pra você Você também é nosso Prata da Casa Veio aqui mês passado Foi bom demais Elma Alves Pereira Canta muito Bem Estou ouvindo Do Rio de Janeiro Então um beijo Elma Alves A nossa audiência é imensa Todo mundo Deixa eu ver quem tá mais aqui em casa É... Aí, pimenta Eles mandaram uma foto aqui também Tá ligadinho, né Lírio? Um beijo pra você Vamos fazer o sorteio, né Luiz? Que foto é essa, gente? Jefferson Elite Mandou a minha foto Escolhe a foto mais bonitinha Tá? Quando eu sorri É, Jefferson Eu fiquei feia aí Obrigada, obrigada Pelo carinho de todos vocês Vamos fazer o sorteio Daqui a pouquinho Eu falo do pessoal que tá em casa Fala de 1 a 19 Sorteio da pizza Aqui da pizzaria Cavalcante Sorteio da pizza Se quiser, pode ser Tem a semana inteira Pode vir no próximo sábado Também assistir Rogério Ventura Comendo a pizza Aqui deliciosa Da pizzaria Cavalcante Muito obrigada A todo mundo que compartilhou Joyce, Fran Se não foi dessa vez Maxwell também Continue compartilhando Quem tá aqui também ganha, tá? Vamos cantar parabéns, Branca Branca Vieira Tem um aniversariante hoje aqui, ó Júnior Lima Nosso parceiro Aluguéis de tenda Quem quiser uma tenda gigante Só entrar em contato com a Carina de TV Ou com o Júnior Lima E ele leva até o seu evento É aniversário dele hoje Tudo de bom Parabéns e felicidades Vocês acompanham? Parabéns? Vamos agora Vamos tocar no ritmo bem apetrado, bora? Vamos fazer a capelinha bem massa Vai começar Levanta aí, pessoal É, gente, levanta Vamos bater parabéns Vou lá também, que é meu sobrinho A festa é toda nós Vamos lá, Nicole Filma tudo aí Aqui, Nicole Felicidades Tudo de bom Ei, filha Olha o nome do Luís ali, ó Canta aí, mãe A você Nessa data querida Muitas velhas Tchau, tchau Deus é vida E parabéns pra você E parabéns pra você E nessa data querida E muita felicidade Muitos anos de vida E parabéns pra você E nessa data querida Muitas felicidades Olha Quem é que tá completando a Ana aí? Gente É ele? É o Júnior Parabéns Parabéns Parabéns, homem Que Deus tem muitos anos de vida É Júnior Júnior Lima Parabéns, Júnior Lima Isso aí, pessoal A gente faz a bagunha Esse é Adriano Pressão aqui no Prato da Casa Da Cariri TV Fiquei toda descabelada Foi brincar, não foi? Ficar a família Quero agradecer a todo mundo Estamos chegando ao final, pessoal Só falar rapidinho aqui Quero agradecer a presença De quem está aqui Veio, né? Pra pizzaria Cavalcante Ficou lotada Hoje foi inauguração Natalina A pizzaria está linda Venham pra cá no próximo sábado Rogério Ventura Ele canta muito Ele canta demais Um beijo pra Betinha também Que é a empresária Esposa dele Venham pra cá pra pizzaria Apreciar, né? A ornamentação Natalina que está linda E curtir o show Quero mandar um beijo Pra Paula Souza Cal Alves Leuzma Gomes Falando que está muito bom Sandrinho Silva Vixe Salles Lírio dos Santos Show Paula Souza José Carlos Jabá Um beijo pra você Adelino Victor Eduardo Vitorino Do Rio de Janeiro Ai, Jusceline Só de olho Eduardo Vitorino Assistindo Eduardo, um beijo Pra você, querido Janice Vieira Laura Vieira A galera do Rio de Janeiro São Paulo Campina Grande Queimadas Cabaceiras São Domingos Caturité O pessoal que está aqui Cida Brilhante Desilha Bezei Está em São Paulo É muita gente Na nossa audiência Muito obrigada Mesmo Esse é o Prata da Casa Da Carine TV Sou Josueira Curta a nossa página Tá, pessoal? No Facebook Sempre que nós estivermos ao vivo Vai uma mensagem automática Pra você Me segue lá no Instagram Também, Josueira02 E no Instagram Da Carine TV Lembrando que nós estamos No aplicativo 24 horas No seu celular Baixa lá no aplicativo Do seu smartphone E tem a Carine TV 24 horas O Prata da Casa E todos os programas São vários, tá? São cinco programas diários Fora os grandes eventos Que nós cobrimos E quem quiser Levar a Carine TV Pra sua cidade Entre em contato 93815712 E leva a Carine TV Contrata E transmite o seu show O seu evento Ao vivo Pra todo o Brasil E fica gravado pra sempre No YouTube Facebook Da Carine TV Meninos Estamos quase chegando ao final Quero me despedir Que pena Pois é Passa rápido, né? Voa, né? É, ligeira Tem umas músicas ainda Pra vocês tocarem Têm 15 minutinhos ainda Mas eu já quero De antemão Agradecer pela presença A gente que agradece Muito obrigada Parabéns, tá? Pelo show Siga em frente Agradecer a você É a primeira vez, né? Que me apresento Câmera? É, primeira vez Pra câmera Agradecer Obrigado pelo convite Que Deus abençoe Cada um de vocês aí E que esse programa Sucesso, sucesso E muito mais sucesso Muito obrigada A vocês também Quando começou Você falou Pega leve Você viu que o negócio Aqui é leve, né? É super leve Pra quem nunca fez Nunca falou De frente a uma câmera Foi ótimo Saiu super bem É Dá pra ir até Pra Rede Globo Agora depois disso aqui Uh, não, peraí Canto de contos Rede Globo Rede TV Pode ir embora O primeiro passo É aqui, ó Prata da casa Então muito obrigada Sucesso, continuem, tá? Com o show de vocês Não desistam, né? Como você falou antes É o seu sonho Que você gosta de fazer E já tem talento Vai embora Vai embora Então, muito obrigada Pela presença, tá? Mais uma vez As considerações finais Podem falar O que vocês quiserem Eu só quero mandar Uma alusão Pra galera que tá em casa Pegada de primeira Adilson 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 Edson Baixista moral De pegada de primeira Minha esposa e minha filha Que tá em casa Adilme Lívia Renale Beijo Tô com saudade Papai Coruja Isso aí, é Papai Coruja E você? Vou dar um beijão Pro meu filho que tá em casa O bichinho tá doente Papai te ama, tá? Vai ficar bom Logo, logo eu tô em casa Já já eu tô em casa Pra nós brincar bem muito Isso aí Vamos fazer o forró E lembrando que sábado agora Tem DJ Rodrigo Adriano Pressão DJ Naná DJ Naná DJ Naná Zezinho Tavares Mel E forró do mexerica Lá no aniversário Do Brasal de dois anos E dia 18 Na piscina da Embrapa Em Campina Grande Adriano Pressão E DJ Rodrigo Tem outros datas aí Que eu tô esquecida Isso aí Muito bem Então é a agenda deles Pessoal Tem Instagram também Pra seguir? Só Face Por enquanto Facebook Facebook Tá no nome do Adriano Pressão Isso Adriano Pressão Adriano, quando é isso Ainda procura lá Isso aí Então obrigada Pessoal Vou só falar aqui rapidinho Vocês continuam com música Até 11 horas Quero agradecer A todos os nossos parceiros Pizzaria Cavalcante Mega.com Neto Som Hotel Varandas Beto do Queijo de Lanchonete Sou Caipira Cozinha da Alônia WWWF Lancho, Sorvete e Sobremesas O nosso amigo Vandilson Que esteve aqui De Caturité Y25 Consultório de Línea Salão Luana Ré Em Cabaceiras Naldo Pires Constru Campo Forte Imóveis Vaquejada Parque Quando Motocá Escola de Música Belo Dom Barbosa Clube Loteamento Jardim das Águas Toque de Café Equival Publicidade Sonorização João Preto Veículos Diversão Parque de Euconda Secretaria de Infraestrutura José Naldo Porto E é isso Muito obrigada a todos Que fazem com que a Cariri TV Cresça cada vez mais E quem não é Parceiro ainda Entre em contato com a gente E tenha sua marca Transmitida aqui E divulgada pela Cariri TV Um beijo Todo mundo de casa Pessoal que está aqui também Muito obrigada pela participação Pela presença Sou Josie Vieira Lembrando que no próximo sábado Rogério Ventura Aqui na Pizzaria Cavalcante Só quero falar Ricardo Mas é Rogério Ventura E na próxima quinta Prata da Casa Especial Com os nossos compositores Aqui da região Vai ser muito bom Vão ser oito compositores Aqui Falando da sua música São três músicas Para cada compositor Vai ser bom demais Então Venham todos Para a Pizzaria Cavalcante Está linda Está em clima natalino Está belíssima Um beijo Sou Josie Vieira E este foi mais um Prata da Casa Da Cariri TV Para todos vocês Vamos lá meninas Vamos lá Adriano Pressão Botando pressão Aí para vocês Simbora Simbora Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando solta Rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando solta Rebolando sem parar E eu de longe Eu canto Lecundala Será que eu tenho chance Na dança com ela A timidez Não deixa eu me encostar Será meu Deus Que vai chamar a Patricinha Para dançar Chama a Patricinha Para dançar Vem com o Adriano Balançar Não deixe a galera perceber Se ela não for a em você Chama a Patricinha Para dançar E vem com o Adriano Balançar Não deixe a galera perceber Se ela não for a em você Eita porrazã Adoro Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando solta Rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando solta Rebolando sem parar E eu de longe Eu canto E o jeito dela Será que eu tenho chance E pra dançar E pra dançar E a timidez Não deixa eu encostar Será meu Deus que eu vou chamar a Patricinha Pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Vem com o Adriano Balançar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Se ela der um fora em você Chama a Patricinha pra dançar E vem com o Adriano Balançar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Vai bebe Bora mais um Baixa lá no sul Música.com Adriano Pressão Magrinho Mundo Corró Ao vivo no Baim Contra e Vaqueira Vai, vai Lança pra eu passar E gado no jiquito É para a baquisteira Que o boi já vai sair E do Nordeste a vaquejada É o importante que a gente ama Derrubando o boi na paixa E depois molhar na cama Tudo acabou Mas ela fica me ligando Na madrugada Fica só me incomoda Mandando mensagem no meu celular Já desliguei pra ela não enraquear Mas não tem jeito Se as amigas estão aqui Eu tô bebendo e elas Olhando pra mim Mas acontece que ela tá desinformada Ela pensa que eu tô aí na balada Vai saber aonde eu tô É no plantar da casa Cavalo na ponteira Cadu no jiquito É para a baquisteira Que o Magrinho já vai sair Do Nordeste a vaquejada É o esporte que a gente ama Derrubando o boi na paixa Vai Cavalo na ponteira Cavalo na ponteira Cadu no jiquito É para a baquisteira Que o Magrinho já vai sair Do Nordeste a vaquejada É o esporte que a gente ama Derrubando o boi na paixa E depois mulher na cama Eita para a razão Eita para a razão Uh Sim Mais um Vem, meu tecladista Vai Faz essa Vai Arrança Carroeiro E carroeiro Não dá coco Coqueiro Não dá limão Eu Sem você Não dá Vaqueiro Sem cavalo Não derruba Boz no chão Eu Sem você Não dá Curso E começou a vaguejada na risonda acirrada E eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não vejo nada Estão pensando em tudo Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Eu procurei novo amor E que nada deu certo, acho que levei o verbo Ou logo toquei pra luz E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Começou uma vagueada na estuda na pirrada E eu aqui sem você Até quando em madrugada ainda não vem nada Ficou pensando em você Eu até já dei cantado, mas toda mulher arca Procurei novo amor Aqui na dada certa, eu acho que eu levei o zero O logo do que falou E cajueiro não dá canto E eu sem você Só faninha, só faninha, só faninha A sinfoninha E cajueiro não dá coco Doqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sei cavalo Não derroba o botão de chão Eu sem você não dá não Opa razão É o patrão Jefferson É o patrão J.M. Produções e eventos Patrocinador oficial do Maguinho Isso é bonito Meu patrão Matheus Cabelereiro Estilos Moral Eu sou vaqueiro vai Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro vai Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor E meu patrão Seu cavalo já tá despeito Porém não bateu um ano Sempre apaixonado Mas eu levo na morena É na garupa do cavalo Eu vou levando a morena É na garupa do cavalo E o cavalo já morreu Cantei o oito Só tô no ar Tira a vida Não matou Mas eu vou levando a morena Que já foi meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena Que já foi meu primeiro amor E eu pedi pro pavileiro Pra casar com a filha dele E ele disse A minha filha Tocada com o engenho Eu não trinquei Mocão nobre Café rapado de vagueiro Eu não trinquei Mocão nobre Café rapado de vagueiro Ele me mandou embora Eu descovendo Já eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro E não fode Adriano desejou A filha vou levar Eu tenho desejou A sua filha vou levar Leve não Manoel Parafuso Manoel Parafuso É bom demais Eu sou vaqueiro Vaidoso Eu sou vaqueiro E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor E meu patrão Seu cavalo Já tá de feito Um ragado Tentando correr Eu vou levando a morena É na garupa do cavalo Mas eu levo minha morena É na garupa do cavalo E o cavalo Correu Porque eu vou te soltou Quando a feira Brilhando uma doelinha Mas eu levo minha morena Que já foi minha primeira mão Mas eu levo minha morena Que foi meu primeiro amor Eu pedi fazer uma gaza Com a filha dele E ele me pediu Eu sou cavalo Com o engenheiro Mas eu criei É muito nobre Já pé rapado Eu não criei É muito nobre Já pé rapado Eu não criei Ele me mandou embora Eu te estou indo Eu sou vaqueiro Eu sou maduro E não pode ir Adriano não deixou A sua filha vou levar O Rodriguinho não deixou Mas eu levo minha mais Com a filha vou levar Woo Woo Eu tô batendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça caridade, ganso não, quero demorar Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Me trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Rodriguinho já chegou, mas vai correr na vaquejada Quero uma mulher bonita que saiba É pra nós não se agarrar e que é pra eu não ficar só Venha de perto, tô morrendo de vontade Me faça caridade, ganso não, quero demorar E eu tô morrendo de vontade Ei, caçom, me faça caridade E eu tô morrendo de vontade Ei, caçom, me faça caridade Obrigado, gente, você é a saideira Obrigado, pizzaria, convocando Obrigado, Jô, senhor, obrigado Obrigado, galera do programa Prata da Casa Cariri TV, é show Valeu, gente Cariri TV tem a solução completa para transmissão de eventos ao vivo Com a interação digital com o seu público-alvo Seja qual for a sua necessidade ou o tamanho do seu público A Cariri TV está pronta para executar todas as fases do seu projeto via Web TV Contato 987623690 Contato 987623690 Contato 987623690 Amém.